Novench, no gig, raising up me Eu já não sei como te falar, eu já nem sei como te explicar Esse teu jeito de me tomar, já nem sei mais como guardar Tá doce, o nosso toque, o nosso beijo, o nosso amasso A nossa vida, o nosso mimo, o nosso love Tá doce, esse mambo tá doce baby O que eles vão falar de novo, não quer saber Eu tô borrado, é meu business Se a gente faz ou não faz, vão pra perfeito ou não É meu business O nosso passado, acredita e não precisa ser lembrado Eu tô contigo todos os dias, sempre soube que tu vias Agora o meu terreno tá bem minado, baby Fica tipo a solteira, tudo a weira Baby, não faz as neira, não dá bandeira E vamos a manter um love Vamos a manter um love Fica tipo a solteira, tudo a weira Baby, não faz as neira, não dá bandeira E vamos a manter um love Vamos a manter um love Vamos a manter um love Ah, que ninguém sabe, ninguém estraga Nosso love é tipo saga Transparente que nem água Caso inveja, raiva e mágoa Já pensei que fosse praga Fico louca, segue gaga Perdi a razão e a fraga Minha cabeça ficou vaga Ah, tô apaixonada como nunca tive Tiraste o melhor de mim e o que mais retive Queres fazer de mim uma queen? Eliminei o meu passado, hoje sabe, sou clean Somos oposto e o suposto que não gosto Tu és composto de como tipo Composto, tá tipo, tu tens meu gosto Tu finges e eu reposto, é real Não é imposto, és meu e tu estás disposto A tornar o amor exposto Estava destinado e tentámos negar Todos os defeitos nos estavam a cagar Vou cuidar de ti e nunca largar Agora que o mundo já sabe, vem cá me pegar Fica tipo a solteira, tudo a weira Baby, não faz as neiras, não dá bandeira E vamos o manter no love Vamos o manter no love Vamos o manter no love Fica tipo a solteira, tudo a weira Baby, não faz as neiras, não dá bandeira E vamos o manter no love Vamos o manter no love Vamos o manter no love Nós é mais ninguém Olha só pra mim Olha só pra mim Olha o nosso som Não tem como não Isso é que eu digo Real love Isso é que eu digo Real love Isso é que é real Real love With you Legenda Adriana Zanotto